Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nube Games Fã, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de guestie impact e talvez a DRA vai receber um buffzinho aí porque a galera tá tretando firme lá fora, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Lembrando que a gente aqui do Brasil brigar não adianta, né? Porque a gente não tem voz de jogo nem dublado, aí imagina a gente brigar por uma causa que não vai ser ouvida, né? Então galera, olha o seguinte, lá na China os caras tão tretando firme, tá? Querendo buff na DRA, que não gostaram de como a DRA foi lançada. Lembrando, ela sendo buffada, ela não vai ser retirada do mochileiro. Ela vai continuar lá após a 3.5. Isso é um fato, tá? Isso aí a Mihoy não pode tirar. O que vai acontecer é que a Mihoy vai ser obrigada a buffar, porque quando os chineses reclamam, acontece, a gente teve o Zhongli, por exemplo, né? Só que não é um buff imediato, né? Vai ocorrer o buff, mas não vai ser agora. Mas se continua a reclamação lá na China, sim, vai ser buffada. O Zhongli, quando reclamaram na época, não veio na atualização seguinte, nem na seguinte. Veio depois, eu acho que 3 ou 2 atualizações. Depois, se pá, veio na volta do Zhongli. O Zhongli, ele veio na época, na 1.1, se eu não me engano, ou 1.2. E galera já reclamava. E só no rerun dele que ele foi buffado, né? Então pode ser que o buff na DRA demore um pouquinho. Mas talvez aconteça, tá? E por que eu digo que isso é bom? Pra Mihoy aprender que a gente não é otário, né? Então os chineses ficaram putos. Creio que ela vai receber um buff. Ela não vai ser retirada do mochileiro. Mas querendo ou não, galera, a DRA, ela merece um buff. Porque ela tá, pô, praticamente no momento atual dela, ela é a segunda pior personagem do mochileiro. Primeira Kiki e depois ela, né? Então assim, se for pra lançar do jeito que a DRA lançou, poderia ter feito ela ter 4, né? Do jeito que ela é, poderia ter feito uma personagem 4 estrelas tranquilamente, né? Só que ela vai pro mochileiro na 3.6. Engraçado que nenhum personagem do mochileiro já foi buffado. Seria bom, eu acho que se eles buffarem a DRA, que é uma personagem que vai pro mochileiro, eles poderiam buffar os outros, né? Poderia dar um buff no Diluc, poderia dar um buff na Kiking, apesar que o Dendro ajudou bastante a Kiking, né? Mas poderia dar um buffzinho também nos personagens ali do mochileiro, né? Pra eles não ficarem tão ultrapassados, né? Não precisa ser melhor que um limitado. Mas, pô, dar um up ali no personagem do mochileiro iria salvar bastante. Então, isso é legal, da comunidade chinesa tá tretando, tá reclamando. Por isso que eu sempre falo, parem de babar a empresa. Porque sempre tem um idiota que fala, ai, se tá reclamando, se não tá gostando do jogo, para de jogar. Mas, irmão, é a mesma coisa que você tá num trabalho e deixar de trabalhar porque o trabalho é chato, né? Ai, não aguento mais o meu trabalho, eu tenho que pegar ônibus, eu pego sol, eu pego chuva todo dia. Ai, então sai do teu trabalho então, pô. É um trabalho chato, enfim. Então, é o seguinte, isso é bom, tá? E eu acho que ela merece buff sim, cara. Que, na minha opinião, a boneca tá ridícula, cara. Eu gosto da DRA, tá? Eu sempre defendi ela no canal, eu hypei essa boneca quando ela apareceu. Só que quando lançou o kit dela, eu falei, putz, mano, tá muito estranho isso aqui. Então, assim, se isso vai buffar ela, legal. Mas a gente não sabe se vai ser um buff Mukirana ou se vai ser um buff da hora, né? Porque não adianta, ah, a Mihui vai lá, buffa, aí aumenta só os multiplicadores dela do ataque normal. Não aumenta os multiplicadores na ult, só aumenta ali, igual fizeram com o Zongli. O Zongli, se não me engano, aumentou o múltiplo, né? Buffou o ataque normal dele, um pouco do dano da pedra, o E dele também foi buffado. Na verdade, o Zongli foi buffado em tudo. Então tem que ver que tipo de buff, que a gente não sabe, tá? A gente nem sabe se vai acontecer buff, mas aí é provável que aconteça. Porque se funcionar com o Zongli, vai funcionar com a DRA. Apesar da DRA não ser o Zongli da vida, né? O Zongli é muito mais importante. Mas ainda assim, acho que a boneca merece. Do jeito que ela lançou, porra, a galera ficou muito tiltada pra aqueles que queriam a DRA. E ainda assim, alguns atiraram, né? Eu tirei na conta de alguns inscritos no dia. E tiveram alguns corajosos que quiseram ela, nada contra. Mas infelizmente foi uma boneca que decepcionou aí. Tinha um visual top. Uma das personagens mais bonitas do jogo. E também na história foi uma das personagens mais fundamentais de Sumeru. E aí a Mihui cagou no palco a DRA, né? Infelizmente. Mas que bom, cara. Se ela receber o buff, vai se tornar um boneco um pouco mais jogável, né? Mas aí tem que ver que tipo de buff é. Não adianta nada eu tacar um buff ali, merdinha, pra disfarçar. Porque sabe como é que a Mihui é, enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês acharam. Se vocês concordam que deveriam buffar. Se vocês concordam que a comunidade tem que reclamar. Que eu sempre falo, reclamem sim. Não fica lambendo o saco de empresa que é feio. É coisa de idiota, mas enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!